O que você faz quando se vê completamente envolvido num turbilhão de pensamentos, dúvidas e incerteza? Para a maioria de nós, no início do processo de resgate dessa perene consciência amorosa integrativa, a nossa tendência é de sair correndo, de se agitar ainda mais, buscando respostas, soluções para esses conflitos que formam esses turbilhões de nossos pensamentos. Em nosso estado convulsionado, emocionalmente abalado, nós tentamos encontrar essas respostas com essa própria ferramenta que a mente, que está confusa e não percebe que ao fazer isso, a única coisa que a gente já faz é ampliar o estado desse turbilhão de pensamentos, dúvidas e incertezas. É interessante notar, com o fato de que assistiu o filme Beleza Oculta, se não assistiu, sugiro que assistam urgentemente, vai ver que depois de um choque psíquico que abalou toda a estrutura e que faz cair todas as pedras do jogo da vida do cidadão, a tendência dele era sair correndo, que nem um maluco, com a bicicleta dele, para um canto, para o outro, para um canto, para o outro, andando sobre todos os tipos de ponte que se apresentavam para ele. E enquanto ele não sentou na posição da meditação egípcia, os anjos do Senhor não começaram a surgir para ele. E o primeiro anjo que surge para ele é o anjo da morte, ou seja, é o anjo que vai colocar em morte todo aquele modo antigo de reagir às situações da vida. Então, fica aí a sugestão, né? É bem interessante olhar essa cena, que ele senta, respira fundo, coloca as duas mãos sobre as coxas, fecha os olhos, começa a entrar em meditação, nisso surge a resposta da onde ele menos esperava, trazendo para ele todo um processo de restauração, de ordenação e de reparação das situações que produziam aquele estado caótico, mental e emocional. Olha só, confrade, se não ocorrer confusão, significa que o paradigma não está funcionando em você. É natural o estado de confusão inicial, porque, como você vai ver nesse filme aí, Beleza Oculta, ele vai desmontar todo o castelinho de pedras marcadas que você, na sua inconsciência, foi construindo. Então, vai ter muito choque, muita confusão inicial. Só que sem confusão, não se dá a fusão entre mente e coração. A confusão nossa é justamente porque o coração apresenta uma coisa e a mente viciada, condicionada, apresenta a outra. E aí você não sabe como coadunar mente e coração. Por isso a confusão, a dúvida, ou seja, duas vidas, você está numa vida mental e numa vida do espiritual. Então, enquanto não tem essa fusão entre o mental e o espiritual, o emocional não vai no seu devido lugar. Então, para isso, não adianta sair correndo. Para isso, tem que sentar mesmo. E, inicialmente, para alguns confrades, o uso de algum mantra, que é como naquele filme A Origem, é um peãozinho para você não sair fora da realidade e não cair de novo no sonho, que leva para um outro sonho, dentro de outro sonho, dentro de outro sonho. Às vezes, fazer um uso de algum mantrazinho, ou uma oração, uma pequena frase oral, nos ajuda a fazer esse estado de centramento, esse fio terra, que não deixa a gente sair correndo que nem louco. Então, nos meus momentos iniciais, houve uma frase que me ajudou muito, um mantra que me ajudou muito, que a gente retirou ele do filme Revolver, naquele momento em que o Green lá, ele está dentro do elevador, e sendo literalmente bombardeado. É interessante você pegar essa cena elevador, né? É uma situação que eleva o nível da dor, eleva o nível de confusão. E naquele momento ele para e começa a olhar o jogo da mente, as vozes da mente, e ele fala assim, olha, eu não sou você, você não me controla, eu controlo você. Então, nos meus momentos iniciais, essa foi uma das frases que muito me ajudou, me ajudou demais. E hoje, uma frase que eu tenho comum, que eu carrego ela comigo o dia inteiro, por onde eu estou, qualquer momento que eu começo a perceber que eu estou perdendo o contato consciente com essa presença, quando os pensamentos começam a querer vir, meu, a quieta te sabe, eu sou. Tudo posso naquele que me fortalece. É mais forte esse que está em mim do que esse que está no mundo do mental. São algumas frases que eu coloco e é o suficiente para fazer aquele fio terra. Não perder o contato com essa realidade e não entrar nas identificações que vão surgindo com a ambientação na qual eu estou tendo contato, as situações com as quais eu estou tendo contato, e que faz o mental querer reagir com a sua forma condicionada, com suas ansiedades, com seus medos, com suas compulsões, com suas paranoias, com suas projeções. Então, até hoje, essa questão da prece, da prece, a oração, a oração não é uma questão de um petitório, de eu sair pedindo para Deus um esclarecimento. Não. A oração é simplesmente no sentido de algo que me traga a presença, a consciência da presença de que há um poder espiritual dentro de mim. que ele se manifesta no centro de meu coração e que é apaziguador e que é centrante e que essa presença calorosa, harmoniosa, centrante, que começa no coração, sobe e esclarece o mental. E esse coração esclarecido e esse mental esclarecido automaticamente esclarece as emoções, esclarece os instintos naturais, levam os instintos que estavam deflorados, adulterados, levam ele para a sua situação natural e também esclarece as situações em que eu estou vivenciando, fazendo com que eu não tenha aquelas atitudes reativas, neuróticas, inconscientes e consequentes que só ampliam o estado de confusão, tanto interna como o estado de confusão com o externo. Então, o processo todo é esse mesmo, é um processo de ego conhecimento, ou seja, de você ir conhecendo como é que você funcionou, vendo cada pedrinha da formação do teu ego e ordenando isso, ou seja, colocando nos devidos lugares e fazendo as devidas reparações para que vá tendo um aquietamento da consciência, um apaziguamento da consciência e que cada vez mais você possa ir entrando nesse estado de contato consciente com essa consciência que somos, com essa perene consciência amorosa integrativa, com Deus, com o Espírito Santo, com o estado búdico, sei lá o nome que você te tocar mais o teu coração aí. e ouvir o que é que essa força, essa presença, essa consciência, essa coisa tem para esclarecer quais são os próximos passos que se apresentam aí nesse dia pelo qual você encarnou. É muito interessante no filme Beleza Oculta, as primeiras frases dele é assim, para quem que você acordou hoje? Por que que você acordou hoje? As primeiras falas do filme. Essa é uma meditação muito interessante. Por que eu acordei hoje? Por que que eu encarnei novamente nesse espaço-tempo aqui? O que é que precisa se tornar manifesto em consciência aqui? Então é mais ou menos isso. Uma coisa que é muito importante termos em mente no início aí com o paradigma holotrópico é que o conteúdo do paradigma é extremamente forte, é extremamente cortante, é extremamente esclarecedor. Ele lança uma luz muito grande na nossa percepção. Para alguns confrades, tem um lampejo de luz aí, de esclarecimento muito grande, de uma forma muito concentrada logo inicialmente. E é óbvio, se você está num quarto escuro, né, cara, e entra uma rajada de luz muito grande, você vê tudo que está dentro daquela ambientação do quarto escuro. Então vamos colocar que esse quarto escuro é essa mente nossa aí, esse estado com o qual a gente vinha funcionando. E com essa claridade aí que o paradigma nos apresenta, você consegue ver naquele momento de luz, você consegue ver tudo que está bagunçado na sua vida. Você consegue ver todas as áreas que estão bagunçadas na sua vida. Naquele momento de luz, não há identificação nenhuma. Você está vendo tudo, está tomando consciência de situações que você vai precisar lançar o seu olhar. Nesse momento não tem medo, não tem confusão, não tem caos. Quando passa essa luz, a mente vem e pega tudo isso que a consciência esclareceu para você, para você olhar com propriedade, olhar de forma minuciosa e destemida, para poder fazer as devidas reparações, colocar as coisas no seu devido eixo, tornar nova essas coisas, tornar novo o espírito que move todas as situações que foram apresentadas para nós, que foram construídas em momentos de inconsciência, o que a mente faz? A mente entra pela porta do fundo, pega todo o conteúdo apresentado pela consciência, porque a consciência não está apresentando isso para nos criar conflito. A consciência está apresentando isso simplesmente para a gente tornar nova, a nossa maneira de lidar com todas essas situações, mas de uma maneira não separatista, mas de uma maneira em que possa cada uma dessas situações ser uma expressão de amor e de integração. E a mente desconhece o que é amor e integração. A mente funciona na separação, na desconfiança, na fragmentação. Então o que a mente faz? Ela tenta, como é a função dela, ou como é a função dela não, melhor, como ela está viciada a funcionar, porque a mente tem o seu devido lugar quando um instrumento afiado, uma servidora de confiança, dessa consciência amorosa. Essa é a função da mente, isso é um instrumento dessa consciência amorosa. O problema é que ela tem trabalhado a favor próprio dela, na idiorritmia dela. Então o que acontece? Ela pega tudo isso que a consciência está apresentando para você que foi formado através do auto-interesse e para transformar essas situações que eram movidas pelo espírito de auto-interesse, agora para ser movido por uma expressão de amor integrativo, a mente quer adulterar isso e trazer isso novamente para situações que possam produzir novamente o estado de separatividade, o estado de fragmentação, o estado de confusão. Então a mente vai querer adulterar essa expressão de clareza da consciência para tornar essa clareza da consciência sombra novamente, ao invés de fazer dessa sombra aí, luz, possibilidade de mais luz, de mais integração, de mais manifestação de amor.